E hoje eu vou mostrar nesse vídeo materiais alternativos para quem quer começar uma nova arte essa se chama pontilismo até porque usa pontinhos para formar desenhos no caso aqui é uma mandala outra mandala aqui nós podemos fazer de tudo copos e caixinhas e outros materiais todos que vocês quiserem pontilhar móveis várias outras situações tudo que a imaginação permitir pedras fica lindo vou mostrar para vocês alguns materiais alternativos para começar e pintar eu comecei o pontilismo é vendo uma a semana da mandala da silvia flores e ramos se eu não me engano mas é se vocês colocarem mandalas de silvia vocês vão conhecer a pessoa maravilhosa que me mostrou esse caminho como eu não não sabia se eu ia gostar mesmo e eu comecei a para usar os materiais alternativos que que eles ensinavam e e mostravam e tal mas assim algumas coisas a gente se apaixona e continua e essa é uma delas o que que eu posso fazer pontinhos é a para poder fazer o pontilismo é o princípio primeiro você tem que saber que o pontinho tem que ser redondinho redondinho uniforme e ele vai ter que ter uma sequência é onde ele esteja ordenado e forme desenhos tá eu gosto muito de fazer mandalas mas você pode enfeitar uma bandejinha como essa pode enfeitar prateleiras pode enfeitar o seu jogo de cozinha pode tudo eu vou mostrar coisas baratas e legais que vocês podem começar que mulher é assim né quando quer quer na hora isso aqui se chama essas duas pecinhas bolinhas que se chama pinta bolinha obviamente porque elas fazem bolinhas bem lindinhas e aqui assim ó um dois três quatro cinco seis sete oito eu vou mostrar para vocês a diferença é que fica cada extremidade dessa começando a um mais fininha indo até a oito a mais grossa a bolinha maior tá e esse pinta bolinha o jogo se eu não me engano eu paguei 18 reais ou 16 reais e vem com essa com as duas pecinhas tá mas se vocês não achar na cidade sempre tem loja de aviamentos e lojas que vendem produtos de de pintura é lojas que vendem é material de mdf essas coisas assim vamos lá número um e sempre o pinta bolinha tem que ser em pé não pode ser deitado não pode ser enviesado não pode ser nada disso em pezinho ó não viu que escapou e não fez a bolinha e agora fez a bolinha viu e aí tem que ser firme e não pode escapar porque realmente não vai formar bolinha que a gente quer número 2 e aí o número 3 e vocês estão vendo que tá aumentando as bolinhas né o número 4 e agora vamos para o outro pinta bolinha e aqui é a 55 tem um numerozinho ali do lado tá gente 5 e aí 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 eu não paguei bem não não mergulhei bem na tinta e não ficou tão a diferença do seis ó e aí já ficou melhor e aí e isso tudo a gente vai fazendo eu comecei a fazer no papelão para testar porque parece que a gente fica insegura de fazer as bolinhas sabe então eu queria ter certeza que ia ficar redondinha bonitinha eu acho que a gente se cobra demais nesse momento que a gente tá vivendo é uma arte um artesanato sempre faz bem para a alma e para o coração e e acalma incrivelmente acalma muito por isso que eu tô mostrando os materiais alternativos que vocês não precisam sair gastando e tudo mais por exemplo o que mais que eu posso fazer bolinhas eu posso fazer bolinhas com palito de dente e aí e aí Do outro lado, o palito de churrasco faz uma bolinha maior. Eu tenho um boleador de metal. Mergulhamos aqui na tinta e... Voilá! Temos mais uma bolinha. Tanto um quanto o outro, são dois tamanhos diferentes. O que eu posso usar de alternativo que eu tenho em casa? Temos filhos, né? Temos giz de cera. Bolinha feita. Ponta da caneta. Não uso mais a caneta. Bumbum da caneta. Mas você tem que testar pra ver se fica legal, se você gosta. Ó, vamos ver se fica legal. Não, ficou legal. Caneta, bumbum, descartado. É... Eu já testei uma coisa que eu gostei bastante. Vou mostrar aqui pra vocês. Isso aqui é a cola quente, sabe? O tubinho da cola quente. Tem... Tem... Existe de duas... Que eu conheço, pelo menos. É... Dois tamanhos. A mais fina, da maquininha menor. E a maior, que é aquela máquina industrial. Né? Ou maior, que o pessoal gosta. Então, eu uso esse aqui também. Ó. Bolinha. Eu acho que o desafio é sempre as bolas maiores pra mim, né? Bolinha. Testei. Pasmem. O creme de olhos. O meu creme de olhos. E dá certo. O centro das mandalas, eu sempre, quase sempre, começo com uma bola maior. Então, eu uso este pincel. Né? Ó. Ele tá bem sujinho aqui, porque eu uso ele bastante. Deixa eu pegar a tinta aqui e mostrar pra vocês. Opa, escorregou. Mas, ficou legal. Então, fica uma bola tona, tá? Esse é algumas coisas que eu uso. Também testei um vidro de remédio. Botei tinta aqui dentro. Mas, a tinta não pode ser muito líquida, não pode ser muito aguada. Senão, ela vai escorrer em pezinho. E... Lembre-se que a uniformidade fará os desenhos mais bonitos. Tá? Então, esses são alguns materiais que eu uso. É... Como é que eu vou dizer? Alternativos. Né? Outra coisa que eu aprendi, assim... Eu sou iniciante também. Não faço pra vender. Eu faço... Porque eu gosto de pintar. Gosto de pintar MDF. Gosto de pintar tecido. E descobri a paixão por mandalas. Eu aprendi nos vídeos e tudo que eu vejo que um ponto de iluminação, de repente, com tintas florescentes, ou com tinta 3D, ou tintas metálicas, ficaria legal. Aí, eu tive a ideia de experimentar, porque eu tenho meninas em casa e elas usam esmaltes. Deixa eu ver se já dá pra pingar aqui em cima. Eu quero iluminar este pontinho aqui. Aí, tá molhada a tinta, tá? Então, não vai ficar tão legal. Ó. Ficou legal. Iluminou ali. Eu quero... Fazer um diferencial. Tô usando esmalte. Ah, eu tenho um monte de esmalte velho. Quero começar e treinar com esmalte. Ok, gente. Tranquilo? Ó. Ó. Aqui vai tá molhadinho. Então, não vai ficar tão legal. Vou fazer na ponta. Ó. Já iluminou. Já deu um toque especial. Viram? Então, é começar e querer pra fazer artesanato. Vão atrás. Vão atrás. Vão atrás. Vão atrás. Vão atrás. Obrigado.